Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, The Last of Alanios, parte 2. Exato, a parte 2, meu Deus, quando que teve a parte 1 aqui? Nas lives, né? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, The Last of Alanios, na verdade, porque nós temos que comentar aqui, cara, um pouquinho sobre The Last of Us, parte 2, sim. Nós recebemos o jogo aí em antecipado pela galera do Playstation aqui do Brasil, e eu muitíssimo obrigado aí a assessoria que nos forneceu esse jogo, porque a gente pudesse jogar e trazer aqui a nossa análise, que ainda não é neste vídeo, tá? Aqui é só as primeiras impressões. A nossa análise, de fato, completíssima sobre o jogo, vai sair no dia 12 do 6, ou seja, na próxima sexta-feira. Então já fiquem ligados, ative o sininho para poder conferir sobre isso. Mas hoje, cara, nós estamos aqui para poder falar de primeiras impressões do The Last of Us. A gente não vai poder falar muitas coisas com relação à história e tudo mais, porque nós estamos embargados, entendeu? Mas tem alguns pontos que nós estamos permitidos para poder conversar com vocês aqui e passar um pouco do que a gente tem sentido ao jogar, beleza? Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, porque senão o nosso querido Alanios of Us vai atrás de vocês aí com uma faquinha e o cara é bem piedoso. Além da faquinha, ele rouba a alma, tá? Então não se esqueçam, like, inscrição, sininho com suas notificações e plataforma roxa para vocês não perderem as nossas lives, que inclusive nós estamos fazendo aí uma maratona de aquecimento do The Last of Us Part 2 jogando o primeiro jogo, meus amigos. Então o link está aí embaixo no comentário fixado para vocês não perderem. E vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar sobre esse jogo aqui. Mas o que eu posso falar, rapaz, é do gameplay. Tudo que eles mostraram para a gente ali do States of Play, os gameplays que foram apresentados aí, mostrando aquele combate mais visceral e tudo mais assim, esse trecho específico que nós podemos conversar a respeito, realmente tem tudo isso que eles mostraram ali. O combate, se comparado ao The Last of Us 1, falando especificamente agora da brutalidade, ele realmente está bem mais visceral. Eles trabalharam de uma forma assim, que você fica impressionado com as coisas que acontecem, porque tem momentos ali, por exemplo, a gente está enfrentando um grupo de inimigos de uma determinada área, quando você pega eles desprevenidos ali em stealth e dá aquelas facadas no bucho, no pescoço, ou então quando você pega um cara de refém, aí o outro que está lá mirando em você, fica meio com medo de atirar e você atira na cara. É tão plástico o negócio, Alanios, quando o tiro pega. Teve até um momento durante o gameplay, onde eu rendi um cara, chegou um outro amigo dele ali, só que eu estava segurando esse cara pelo pescoço, ele estava mirando em mim, e como ele não podia fazer nada para não acertar o amigo dele, eu dei um tiro na cara. Sério, o impacto da bala foi tão grande que o bicho foi para trás, ele estava correndo para cima de mim para poder fazer alguma coisa, aí quando eu dei o tiro, o corpo do personagem foi para trás e caiu no chão na hora, e a lógica que ele melado voando para tudo que é lado, porque o negócio é visceral para caralho também. Eu não estou jogando como o Caio está, estou só acompanhando de longe aqui algumas coisas, e uma coisa interessante é que deu para perceber nesse primeiro momento que a coisa muda um pouco do Joel para a Ellie, a Ellie é mais fraca, e isso parece que fica um pouco nítido ali, na hora das pancadas e tal, o Joel é o grande, levar os caras no soco. Isso é um ponto que realmente acontece e é nítido durante o gameplay, porque a Ellie, como a gente pôde ver nos gameplays ali, e eu também jogando aqui, pude sentir isso, ela não dá soco nos personagens, porque ela não tem uma força bruta tão grande quanto o Joel tinha no primeiro game, para poder fazer isso. Então, ela tem o auxílio do canivete dela, o tempo inteiro ali, para poder bater nos inimigos, na hora do melee, vamos dizer assim. Para compensar essa falta de força que ela tem, ela já tem mais agilidade, tanto é que a gente viu nesses gameplays aí, e essa é uma mecânica que a gente está utilizando dentro do jogo, que é muito interessante, é a esquiva. Quando um infectado vai para cima de você, ou um inimigo com um pedaço de pau, um pedaço de cano, alguma coisa assim para poder te bater, você tem a opção de quando ele vai te dar uma porrada, você aperta esse botão, ela dá uma esquiva, e você dá um contra-ataque em cima ali. Eu acho essa mecânica muito bem implementada, porque ajuda demais, principalmente contra os infectados, que vêm na loucura para cima de você. E tem um outro sistema também que eles mostraram, que funciona muito bem, com relação ao stealth agora, as gramas altas, que você pode fazer a L agachar mesmo, praticamente deitar ali, e ficar se arrastando na grama, para poder se esconder dos inimigos. Tem que tomar muito cuidado, porque se os inimigos estão muito próximos, enquanto você está agachadinho ali, eles conseguem perceber você, e chama a atenção da galera inteira, além de começar a te fuzilar deitado, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, para não ficar muito perto dos caras. Mas, isso é muito bom, porque você faz determinadas ações ali, vamos supor que a gente executa um cara em uma área, aí o amigo dele vê e tudo mais, mas não sabe muito bem a sua posição. Você pode rapidamente trocar de lugar, ir para um outro canto ali, que tem uma grama alta também, abaixar, o cara vai perder você de vista, e você pode começar novamente ali, a sua estratégia de stealth, entendeu? Isso o jogo possibilita de uma maneira muito fluida. Eu acho muito legal isso. Eu acho legal essa questão de stealth ali, em grama alta e tal, porque se a Ellie é um personagem que não vai pegar de frente, e descer a porrada ali, eles precisam de algo para favorecer o gameplay, para justificar algumas coisas. Então, é bem legal essa questão aí, do stealth estar mais presente nessa versão. Comparando com o primeiro jogo, em termos de dificuldade, para poder enfrentar inimigos e tudo mais, passar certos trechos, eu estou sentindo um pouco mais de facilidade, principalmente por conta da quantidade de recursos, entendeu? Se você vasculha bem as áreas que você está, essa mesmo que a gente está podendo comentar aqui nesse vídeo, eu vasculhei bastante, entendeu? Para poder enfrentar certos inimigos, que estariam um pouco mais à frente, e cara, não me faltou nada. Se eu quiser, meter o pé na porta ali, sair atirando em Deus todo mundo, e não usar de stealth, para poder derrubar alguns, para poder diminuir a quantidade, eu posso, entendeu? Porque eu tenho item suficiente, para poder craftar as coisas que eu preciso, eu acho munição também das armas, que eu estou com elas ali no momento, eu acabo economizando muito, porque eu tenho esse estilo, eu gosto de fazer o esquema stealth ali, pegar alguns desprevenidos e tal, até mesmo para poder não sofrer no combate, porque não é tão fácil assim, você enfrentar os inimigos, entendeu? Ele carrega isso do primeiro jogo, essa questão de tipo, não ser tão fácil, estilo um Call of Duty da vida, você matar a galera ali, mesmo com arma de fogo, entendeu? Ele carrega isso do primeiro jogo também, então por esses motivos que eu acabei de falar, eu acabei sentindo uma certa facilidade, mas não é tão simples assim, você enfrentar vários inimigos, quando eles estão juntos não, ainda mais quando eles colocam o fator cachorro, no meio desses embates aí cara, porque eles tinham mostrado, explicado em vídeos, como é que funcionaria essa dinâmica do cachorro ali, quando ele estivesse na área, ele sente seu cheiro, ele te persegue e tudo mais assim, e é complicado, porque se ele sentir seu cheiro cara, você tem que dar um jeito, de qualquer maneira, de sair de onde você está, para ele poder te perder de vista, porque ele vai te seguir certinho ali, ele vai ver seu rastro, você consegue apertar no R1, que é o modo de escuta, que tem no primeiro jogo também, ver o rastro do cheiro, que ele está sentindo, entendeu, quando eles adicionam os cachorros, nesses combates cara, é difícil, e o que muita gente tem comentado aí na internet, tipo ah, não quero matar os cachorrinhos, que não sei o que lá, olha, sinto muito, mas é necessário, é necessário, não tem jeito não, desculpa, mas você vai ter que caçar cachorro, vai ter, uma das primeiras coisas que eu faço, quando eu chego numa área com inimigos, e tem cachorro, é justamente isso, eu vou atrás dos cachorros primeiro, porque aí facilita a minha vida, uma coisa que é interessante, que quando um jogo, ele começa a te oferecer muito recurso, é porque ele está mais preocupado com a ação, do que com outras questões, então isso me leva a concluir, que esse Last of Us 2, ele está mais voltado para a ação, do que para a questão de sobrevivência mesmo, mas lógico, isso é o começo, a gente não tem uma visão profunda, então é só uma impressão inicial, por conta da quantidade de recursos, talvez o jogo ele fale assim, olha, pega esse monte de recurso aqui agora, porque lá na frente não vai ter nenhum, entendeu, a gente não sabe, primeiro momento parece ser mais voltado para a ação, mas vai saber, porque isso que a gente está comentando, é até um determinado trecho do jogo, que eu joguei, e que a gente está permitindo falar, eu não sei depois ainda, como é que vai ser, se eu ainda vou ter essa quantidade de recursos, à minha disposição, para poder passar essas partes aí, então, até por isso mesmo, que eu sou um pouco mais economista, digamos assim, porque eu não sei lá na frente, entendeu ainda, o que vai rolar, então eu procuro sempre, que possível, usar do Stealth, em algumas outras situações, eu falei, não, agora eu preciso realmente meter bala, não tem jeito, entendeu, e uma outra coisa interessante, Alanis, é que as mecânicas do jogo, com relação a movimentação, inventário, assim, de você trocar as armas e tudo, é muita coisa similar ao primeiro jogo, então assim, se você jogou The Last of Us 1, principalmente recentemente, igual eu estou jogando em lives lá, com o Alanis, poder mostrar para a galera, fazer aquele aquece e tudo, mano, você vai pegar o The Last of Us 2, você vai se sentir em casa, entendeu, como eu me senti, eu comecei a jogar o jogo ali, falei, que legal, tipo, funciona igual no primeiro, assim, assim, assado e tal, tirando as mecânicas novas, que a gente sabe que a gente tem, a gente vai abordar melhor isso, na nossa análise final, do The Last of Us 2, que vai sair na próxima sexta-feira, dia 12, ah, e outra coisa que eu tenho que comentar, com relação a violência, eu não posso comentar, dentro da história, tá, de cutscenes e tudo mais, porque já é outra coisa, isso aí eu não posso falar, mas dentro do gameplay, meus amigos, olha, eu vou falar com vocês, quando a Ellie executa, os inimigos no stealth, é de uma brutalidade, que eu fico olhando assim, de caraca, Ellie, meu Deus do céu, calma menina, mas que merda é esse, entendeu, hashtag Ellie no Mortal 11, é, a gente já chegou a ver ali, alguns momentos, no Stades of Play, que eles mostraram, gameplays do jogo e tudo, ela pega essa faca, mas enfia no bicho com gosto, entendeu, aí sai com a groselha, eu tô meio preocupado, com o YouTube, com relação a The Last of Us 2, mas mentira, ele só faz isso, com o Mortal Kombat, mas que isso não dá pra poder falar, e eu ainda tenho muito o que jogar dele ainda também, entendeu, pra poder chegar ali até no final, ver o que vai acontecer, pra que eu possa ter uma base geral ali, e fazer a nossa análise completa, mas o que a gente tinha pra poder falar, com relação ao gameplay, que é o que podemos falar até o momento, é isso, meus amigos, então eu espero que vocês tenham curtido aí, comentem aqui embaixo, suas expectativas, quanto ao The Last of Us 2, o que vocês esperam do jogo, se vocês estão animados, com tudo que foi mostrado aí, nos Stades of Play da vida, se vocês estão animados, com relação a história, o que que vai vir, o que que vocês acham que vai acontecer, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí, não se esqueça novamente, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho, pra não perder a dedicação, nos próximos vídeos, meus amigos, vamos continuar por aqui, um beijo gostoso, se eu dou uma olhada, um pouquinho esquerda e direita, de cada um de vocês, até mais, e vamos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto